Oi gente, então, hoje fazendo um especial aqui de Harry Styles, né, da banda, ex-banda, né, gente, One Direction É... falar pra vocês aqui algumas músicas, né, dele solo, né, que eu conheço, né, meio que por cima, né, gente Porque tem muita música agora que ele tem, né E eu quero dar um trechinho pra vocês, né, gente, o Ah, This Was, né Aquela lá Ah, This Was, you know, we killed yourself Ah, This Was, sing off the times, né É... Just stop crying at the night, né Ah, Demerli Suger What's the name of the song, né 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 Water nominal of small, né, ador you, né, felling, golden, 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 caroline, né He gonna come over on the caroline, ever since New York, front in the table, girl crush, she does like a beauty heart, kiwi, né Tell me to see the rest I'm a girl, my wife, and I'm a me crazy Girl, my root to this, né Leg is up, medicina Messy, really howling Only angel Only angel Né Sweet creature Secret They tell Two ghosts, né, Georgina You used to be You woman, woman Woman La 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 São essas as músicas, né, gente, de Harry Styles, né, carreira solo E é isso E é isso E é isso